Anny, não vai chorar, hein? Anny, não vai chorar, hein? Segura meu cara aí. Anny? Se acontecer alguma coisa, posso ficar com todos os teus bens? Todos os teus bens? Todos os teus bens? Não vai chorar, hein, Márcio? Não vai chorar, hein, Márcio? Não vai chorar, hein, Márcio? Direto do Hopi Hari! Quero ver o que eu tenho aqui Balançar, se seguir Se seguir, se seguir Quero ver o que eu tenho aqui 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 Balançar, se seguir Tchapim, tchapim Vai filmando, Márcio Vai chorar, Márcio? Eu tô filmando, hein? Ficar registrado Tchapim 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 E salvajaja Ficou! Mais um! A pôr vai acabar! Opa! Opa! Chegamos! Vamos no vivo aí! Essa foi mais rápida! Mais tá chorando! Mais tá chorando! De novo! Tchau! 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 Bravo!